A gente tá dando miséria, hein? Ó, isso aqui... A cena do clima está sendo filmada. Oeeeeee! Salve! Nem manja dessas fitas aí, hein? Ô, poupa pra uma fumadora, mano! Nem manja dessas fitas aí, hein? Nossa, ela vai destruir, né? Onde é que é esse monstro? Eu vou levar essa... Eu vou levar pra lá. Eu vou levar essa filmadora. Ele não vai amarrar, eu tô pedindo nele. E amarrar no carro, mano. Eu vou levar essa filmadora, hein? Sério, velho? Olha aqui, ó. Ah, aqui que apertou calabresa. André, que apertou aqui a gelatina aqui em cima? Oxi. Aqui uma gelatina. Uma gelatina, uma breza, ó. Gostoso, né? É, você gosta? É, você gosta? É, você gosta? É, você gosta? Casa Drico Boladão, Atriz da Oeste, é nóis. Vem que a festa é nossa. É só chegar. É só chegar. E aí, Rafael? Sorria que você tá sendo filmado aí. Chega aí, pessoal. Vamos fazer uma entrevista. Eu sou repórter da Globo. E aí? Vamos entrevistar as minas aí. A promotora de eventos. Promoter? E a editora-chefe, Elane Fernandes. Vilela. Vilela. É, que coisa que eu tenho, né? A salsicha que está ali, queimando. Vamos entrevistar as minas. Nayara Santiana. Essa aqui é a vilela também. Não, pode ficar ligado. E a vilela também. Cadê a nossa cerveja? Cadê a cerveja? E aí? Não sei. Olha lá. Não, não. Não sei. Isso aqui não. Ó, a nós tem que ir em carteirinha. Ah, é? Ah, não tá. Não sei. Ó, eu tô sendo filmado, né? Pode ser preso. Nós estamos servindo bebida. Vou jogar essa câmera. Não, eu tô fazendo a filha, né? Tá feitando o negócio, né? É bom. Que negócio, hein? Ou não. Ou não. Ou não. Ou sim. Celeste.